Alô Palmeiras, quem fala aqui é o Davidson e logo logo estou chegando aí para poder fazer parte dessa grande família, desse grande elenco e é uma honra poder estar vestindo a camisa do Palmeiras e poder também ajudar meus companheiros a ganhar bastante títulos, ajudar o Palmeiras também a ganhar títulos e para mim é uma bastante honra poder estar com vocês. Avante palestra!